quero pedir desculpa que estou num restaurante pois acabei agora mesmo a minha atividade profissional eu monto a cavalo com a minha esposa temos os dias bastante atribulados e o Mário e a Carla como ninguém sabem disso e eu vou partilhar convosco a minha experiência passa por ser uma experiência que vem um pouco atrás da minha esposa a minha esposa começou a utilizar os adesivos há um ano depois teve uma fratura de perónio e tíbia e os adesivos que na altura foram facultados pela Carla e pelo Mário ajudaram-me imenso na fisioterapia na desinflamação e na própria cicatrização do pós-operatório e acontece que há um dia que eu vou à casa do Mário e da Carla e comecei a experimentar os adesivos isto foi há 15 dias atrás foi no dia que eu me inscrevi com a minha esposa até lá nunca tinha experimentado nada eu sofro de eczema atópica e os resultados foram praticamente instantâneos ou seja, deixei de utilizar os meus corticoides deixei de fazer a medicação até mesmo para tentar perceber até que ponto é que o produto me ia ajudar ou não porque afinal de contas eu estava a fazer um teste a mim próprio, era a minha cobaia os resultados foram bastante positivos as minhas feridas começaram a cicatrizar não sei se me estão a ouvir, estão-me todos a ouvir bem? as minhas feridas começaram a cicatrizar a pele começou a criar mais oleosidade deixei de utilizar os cremes que normalmente utilizava os cremes atópicos e realmente foi instantâneo foi quase instantâneo porque isto de 15 dias não é nada não é? é apenas o início e há conversa ainda hoje com um médico amigo meu ele disse-me olha Pedro é super normal que quando existe uma uma entrada de algo que faça que cria o estímulo das células terminais é muito normal que aconteça a oleosidade na pele o crescimento do cabelo o crescimento das unhas o brilho da pele quer dizer isto tudo tem influência exatamente no poder das células terminais quando elas começam realmente a ficar ativas e a criar algumas mudanças no nosso organismo em que nós realmente já não sabíamos o que isso era não é? porque eu estou a ver aqui pessoas por exemplo bem mais com mais idade do que eu e essas pessoas eu acho que ainda vão notar mais do que eu não é? ao fim e ao cabo nós a partir dos dos 60 anos eu penso que temos apenas 20% entre 10 a 20% das células terminais ativas no nosso corpo quer dizer isto vai ser uma revolução enorme porque ainda agora estava a dizer à minha esposa não sei se sabes mas o esforço da vida eterna está nas células terminais é que nós todos queremos viver para sempre eu não quero viver para sempre mas quero chegar ao último dia com qualidade de vida não é? então esse é o meu testemunho quero desejar a todos sucesso nesta nesta vossa nova etapa contem comigo para aquilo que vocês necessitarem e deixem-me dizer temos os melhores patrocinadores do mundo a Carla e o Mário são os dois melhores patrocinadores que qualquer grupo de marketing e rede possam ter e a eles eu tenho-lhes a agradecer eu não paguei nada atenção não paguei nada para dizer isto não não pagam mas é verdade mas atura-me todos os dias 10 vezes por dia ao telefone não sei o que é o Carla olha aconteceu isto com muito prazer com muito prazer Pedro quero desejar a sorte a vocês todos muito sucesso e vamos ajudar pessoas e vamos chegar a todos a presidentes que é para isso que cá estamos muito obrigado Carla muito obrigado Obrigada Obrigada Pedro pelo teu testemunho foi realmente incrível ele partilha comigo estes resultados e eu acho que por isso é que o convidei para ele estar aqui connosco hoje e partilhar connosco porque eu acho que ele em 15 dias eu vi a pele dele eu sabia como é que ele tinha as feridas e tudo que ele tinha na pele e cada dia que ele está comigo ele mostra como é que é possível em 15 dias duas semanas ele ter estes resultados imagina daqui a um mês daqui a dois e pronto então já que o Pedro está sempre a falar na mulher na esposa eu vou chamar a esposa para ela contar o que é que aconteceu com o pé que partiu o tibio não sei do que então Raquel nada melhor do que tu para que eu lhe explicar então esta parte que o Pedro estava aqui a falar dos teus resultados porque a Raquel foi daquelas coisas que eu dei no sentido para ela experimentar há um ano atrás que ela tinha acabado de partir a perna mas ela vai contar como é que foi como é que foi Raquel conta-nos tudo Estamos a ouvir? Vamos a ouvir vamos a ouvir sim Olá boa noite a todos mais uma vez depois o foi horrível a fratura foi horrível deu-me umas dores terríveis e eu estava num desespero tal que a Carla viu e mandou-me na altura eu acho pela fratura e por tudo mais mandou-me cinco pensos pronto o que é que aconteceu eu comecei logo a metê-los eu tinha fisioterapia todos os dias e a partir do terceiro dia a minha fisioterapeuta disse-me Raquel o que é que tu andas a fazer e eu não ando a fazer nada mas andas-te a esforçar mais em casa e eu não não andas a esforçar o meu corpo está tudo igual eu disse não não é possível porque antes de eu ele faz sempre umas massagens antes para começar a ganhar a flexibilidade e ele conseguia puxar-me muito mais o pé a articulação tudo mais e eu não tinha dor ele disse não, não é possível tu andas a treinar em casa e não me estás a dizer nada e eu disse não, mas eu nem associei aos pensos e entretanto a Carla perguntou-me então como é que vai não sei o quê e disse olha realmente vai melhor e depois comecei a pensar realmente os pensos estão a atuar bastou-me cinco dias e eu deixei de usar amuletas que eu na altura estava a usar uma amuleta mas ainda estava muito desequilibrada a partir do quinto dia eu comecei a fazer ginásio com eles e realmente mudou mudou ou seja não tem nada a ver eu passei cinco para dez estamos a falar de cinco dias não estamos a falar nem de três nem de dois dias isto é a pura das verdades à parte eu não consegui continuar porque na altura não conseguia fui parva em muitos aspectos em muitos aspectos mas pronto estou aqui outra vez tenho o meu testemunho e tenho a minha verdade que é muito importante e e com estes meus quinze dias que eu estou a usar o produto já outra vez sinto logo foi instantâneo o sono o acordar com a energia a Carla estava a falar dos cafés eu também preciso de imensos cafés eu pelo menos pelo menos três expressos eu só estou a beber um expresso é verdade e estamos agora a trabalhar estamos a ir para o restaurante estou aqui completamente na boa a falar com vocês não estou cansada ainda tenho uma viagem de 60 quilómetros para fazer e estou ótima este é o meu de semana parabéns a todos um beijinho a todos obrigada por partilhar obrigada eu não tinha percebido estava no mesmo restaurante até pensava que estava de um lado ele estava no outro estamos a vir cada lado já percebi agora já percebi como vocês podem ver este negócio pode-se fazer em qualquer parte pode-se fazer em casa no restaurante no carro não importa o que importa é que nós temos boa vontade de estarmos aqui todos juntos e estarmos aqui a partilhar o nosso resultado com vocês antes de eu passar agora à próxima convida eu estou só a ouvir ali o Jerónimo que há bocadinho alguém falou nele não sei se vocês se lembram a Lúcia há bocadinho falou no Jerónimo que ele era uma das pessoas com o cabelo dele eu conheço o Jerónimo há muitos muitos anos e ele sempre teve o cabelo completamente branco portanto vocês aqui no vídeo não vão conseguir ver mas ele vai contar o testemunho dele com o produto que ele também está a usar os adesivos há sensivelmente para aí um ano não é Jerónimo? Olá boa noite a todos estamos a ouvir? Sim ok tudo bem sim eu estou a usar mais ou menos há um ano tive uma interrupção aliás eu sempre tive adesivos mas houve alturas que eu não usava regularmente não usava todos os dias umas vezes usava outras vezes não usava e para não arrumar muito tempo eu na altura comecei a usar os adesivos tinha duas ou três dores era uma no pé outra no ombro e uma no joelho e meti os adesivos a do pé e a do joelho aliviou a do ombro não só que a do ombro eu tinha fora do sítio então fui ao osteopato eu meti aquilo no meu sítio dois dias depois a dor começou a aliviar e fiquei realmente impactado com o produto a seguir o que é que eu fiz eu ando muito de bicicleta e o que aconteceu foi é que comecei a sentir mais energia nas subidas e comecei a sentir que realmente o produto fazia efeitos também na parte da energia pronto isto passou comecei a usar o produto todos os dias e passado aí uns dois meses estava na na casa de uma amiguesa então e ele diz-me assim houve uma coisa estás a ficar com o cabelo preto e como eu uso óculos e de manhã quando faço a barba não estou cá a olhar não estou a ver isso não pode ser no dia a seguir quando fui fazer a barba eu meti os ovos para fazer a barba e comecei a ver que estava a nascer cabelos pretos e no outro dia estivemos aí na casa do Mário e houve pessoas que constataram o que estão realmente e isso está a acontecer portanto significa que está melhor mas ainda há uma outra coisa que é fabulosa na altura que eu comecei a usar os adesivos eu tinha entrado para o ginásio e fiz aqueles testes que se fazem de idade metabólica eu tinha na altura 55 hoje tenho 56 e a minha idade metabólica era 52 o que não estava mal ok entretanto há uns meses atrás fiz estava 41 e há dois dias atrás está 39 ou seja a minha idade metabólica cada vez está melhor embora eu também neste momento estou a não estou a comer glúten não estou a comer lácteos estou a fazer uma alimentação um bocadinho diferente e sinto-me muito bem dores não tenho dores fantástico para mim o produto de todos os produtos que eu usei até hoje noutras empresas nós também já trabalhámos produtos excelentes ok este para mim em mim foi o que tive mais resultados brutal brutal obrigada Jerónimo eu tenho que fazer esse teste da idade metabólica dou-te sempre a ouvir a falar desse teste eu assisto realmente um máximo mas é fantástico é fantástico 56 anos e tem uma idade metabólica de 39 anos tipo qual é que isto é as células staminais deles que estão a rejuvenescer obrigada Jerónimo obrigada vamos só passar aqui a mais uma pessoa se eu a encontrar aqui na sala porque ela também está a usar há muito muito pouco tempo e quero que ela partilhe o resultado com todos vocês porque também tem resultados incríveis Jerónimo depois desliga só o teu som sim vou desligar que eu estou aqui Paula consegue desligar o teu microfone sim então vá vamos ouvir a Paula sim estamos a ouvir a Paula Paula bem-vinda a todos aqui também queremos dar-te as boas-vindas a Paula realmente foi daquelas pessoas que nós falámos há muito poucos dias e ela diz-me que estava com uma dor na ângula assim Paula vou-te mandar uns adesivos para tu experimentares e a única coisa que eu te peço depois é que tu partilhas o resultado connosco e ela vai contar como é que foi Paula conta-nos tudo é verdade boa noite a todos antes de mais eu sou de muito longe sou de Alvar tenho 56 anos vou-me fazer o teste também para ver como é que está mas agora não não convém agora quando acabar há alguns dias depois de colocar os adesivos mas comecei a colocar os adesivos realmente como disse a Carla há sensivelmente uma semana a Carla fez questão de me enviar três eu coloquei os três e ao terceiro dia eu já notava bastante alteração eu tenho a dor ciática já há bastantes anos e claro em SOS eu voltarei e tal e tinha sempre uma dor que eu tenho ali como eu dizia ao médico peça ali dois piquens naquela zona do ciático e agora ainda mais com o neto ao fome eu cada vez tinha mais dores e comecei a colocar o adesivo claro que não vou dizer que deixei de ter dor totalmente mas já tornou-me muito mesmo e às vezes estava a lavar a louça ou na banca ou no fogão e sempre com aquele mal estar e não tenho e a prova também a tirei porque entretanto abracei a oportunidade já tenho mais adesivos em casa tenho uma semana de colocação de adesivos e o que é que me aconteceu na segunda-feira começou a fazer a minha vida normal mas assim caramba a dor voltou outra vez pois voltou porque eu esqueci de pôr o adesivo ou não fui pôr porque já me lembrei já mais tarde não pôr já não dava para fazer as 12 horas durante o dia não pôr ou outro dia levantei-me e claro me foi há tão pouco tempo o hábito ainda não está entranhado em mim não é? e era um pai 10 e tal e eu assim ai não acredito e aí já sei não pôs fui pôr o adesivo e não é que foi estante não digo foi naqueles minutos mas umas horas depois já não tinha aquele mal-estar que me tinha voltado portanto tenho esta este testemunho que realmente já tenho tomado muita coisa mas nada me atua como a colocação do adesivo apenas a uma semana claro que agora vou fazer antes quero pôr um adesivo do que tomar medicação como é óbvio e uma coisa que eu ainda não disse à Carla e vou dizer agora em primeira mão Carla que não me podia recordar eu também tenho artroses nas minhas mãos e uma coisa que eu claro habituei-me a dor não é? mas ontem e hoje de manhã comecei a pensar assim já não me dói tanto a fechar a mão porque não sei das nossas mas de se dizer é uma dor um bocadinho forte não consigo às vezes dobrar os dedos todos e sobro muito melhor e mesmo na cama a dormir eu a virar-me doía-me não tenho esse mal-estar a virar-me nem a levantar-me pela manhã portanto um resultado destes com uma semana de adesivo vou fazer a vida toda adesivo obrigada Paulinha obrigada obrigada a vocês obrigada é para vocês verem isto é uma coisa vamos agora nós explicar isto a uma pessoa que é cética não dá é por isso que eu costumo dizer vocês têm que experimentar os adesivos para realmente verem nem vocês porque cada pessoa aqui é diferente cada pessoa tem o seu caso cada pessoa tem a sua situação portanto a minha recomendação é que as pessoas novas que aqui estão hoje ou que estão a ver esta gravação mais tarde falem que a pessoa que vos falou deste adesivo porque realmente ele é bom demais para ficar guardado é muito bom para nós partilharmos para as pessoas que nós mais gostamos é bom demais para os nossos inimigos mas não faz mal o que importa é que nós queremos ajudar toda a gente e vamos continuar a partilhar isto com o maior número de pessoas porque como eu costumo dizer nós não vendemos adesivos nós vendemos resultados e o que nós estamos aqui a fazer com vocês todos é apenas a partilhar o nosso resultado com vocês porque se nós sentimos bem nós queremos ajudar o maior número de pessoas então obrigada a todos por estarem aqui connosco hoje um grande beijinho e voltamos a ver-nos na próxima semana tchau tchau